Fala rapaziada Há um tempo já que eu não posto nada aqui em relação a moto Vou fazer aqui uma atualização para vocês Saí daquela Z1 a Veloz Uma 2020 que eu tinha E peguei agora uma N Max 2020 Essa moto é muito show de bola galera Nenhum defeito dela que eu achei Defeito não né Coisa que eu não curti muito é a suspensão Por fato dessa moto Ser uma escuta né O pneu dela é um pouco reduzido Porém o freio dela é show de bola galera O freio dela ABS não trava nunca A única coisa que essa moto que ela não gosta Mesmo é de buraco mas o resto A bicha tem uma força do caramba Sai rapidinho no sinal É que o garupa também Ela não nega não sobe de ladeira rapidinho O motor dela é show de bola A Yamaha arrepiou nesse modelo Freio ABS na frente e atrás Esse é o diferencial dela para a PCX né Que deixa ela superior né Fora que o motor dela é 160 também A PCX o motor é 150 Aí não aguenta não Já deixei muita PCX para trás no sinal O som do motor dela é massa É diferenciado Aí até agora Eu ando um pouco com essa moto Até agora eu tô com um pouco Quilometragem rodada nela Vamos ver aqui ó Quantos quilometres rodada eu tenho nessa moto Essa trip Bora Rota trip Não essa aqui é reset Trip 2 Rola da trip Total 6.800 km Ou seja a moto ainda tá nova Só para ser 2020 né A média que a galera anda Por ano numa moto são 12.000 km Era para ter 24.000 km Ainda tá em 6 Tá novinha Tô rodando só com ela Tô gostando Econômica por semana Pelo que eu ando Eu boto De faixa de 30 reais por semana Diga aí de gasolina A mesma gasolina tá no cara assim Só nota econômica pra caramba Acho que é pra vocês aí Esse review aí Dessa N-Max aí 2020 Se vale a pena Na minha opinião vale a pena Eu tô gostando de estar com ela E vou passar um tempo ainda com ela Pra ter uma experiência legal E completa de uma Escuta Fica aí N-Max do Masticame Iiii Masticame Show de bola essa motinha Valeu galera Fica na paz